Você tinha um poço, irmão, que equivaleia a um carro importado dos seus quilômetros. É por isso que eu abri como é a tua cabine, porque tem poço na tua história. É por isso que a sua queixosa não gosta do teu cabine. Não é o cabine, é o poço que tá na tua cabine. Não é a tua roupa, é o poço que tá na tua vida. Não é o teu carro, não é onde você mora. Não é onde você estuda, é o poço que tá na tua vida. Ele abriu o poço na tua história. É a sua história. A ovelha se perdeu fora de... A trávida se perdeu dentro de... Agora o filho reivindica a parte da fazenda que me explodou direito, que o pai do texto é Deus e Deus não morre. Espera esse garoto, né? Infelizmente, ele usou o recurso de forma inadequada. E ele vai para uma terra longe. Uma vez que eu mostro mais. Eu estava participando de uma conferência teológica, velho, dos ministrantes, da conferência. E teólogos, os camaradas, é doido. É um teólogo que disse assim, eu admiro. Ele olhou para o João da igreja e disse, só eu admiro, João. Olha pra cá. O teólogo olhou para o João da igreja e disse, eu admiro o moço do capítulo 15 de Lucas, porque ele foi pecar bem longe da igreja. Ele ficava doido. Pecar dentro, pecar fora, nenhum dos dois é bom. Ele disse, eu admiro. Como que ele quer dizer? Ele quer pecar? Mas pegue fora, pegue longe para não dar escândalo. Está errado, irmão. Aquele menino foi seduzido pelo mundo. O mundo convenceu que tinha coisas melhores do que na casa do pai. O mundo dissuadio comprometeu a fé desse menino e ele se impreende em uma viagem para uma terra longínqua. Chegou lá e viveu desinfreadamente. Diga comigo, desinfreadamente. O interessante é que na casa do pai ele ajudava. Diga, na casa do pai, ele ajudava. Só que no mundo, diga, no mundo, ele gastava tudo. Meu Deus. Eu lembro que eu estava na casa de detenção, aí eu ganhei um jovenzinho pra Jesus. Pastor João, ganhei um jovem pra Jesus. E quando ele chegou na casa de detenção, eu fiquei lá de cima olhando e os presos tinham uma fala prejorativa que diziam assim, ó, tá arrastando o cachorrinho, pra não ter um nome feio. Esse tá tão feio, o craque. O craque disse que quando ele tá arrastando, o cachorrinho. Aí quando eu olhei pro Edson Wanner, eu disse que o cachorrinho tá arrastando ele. O cachorrinho. Ah, feito demais. Desse lá. Isso não é teu nome? Ele disse Edson Wanner. Tu conheces Jesus Filho? Comecei a pregar pedidos pra ele. O Edson Wanner aceitou, jogou a mão e aceitou Jesus como Salvador. Aí passados os dias, o negão tá todo ligando, tá forte, gordo. Aí eu tenho uma irmã de criação que é uma graça de Deus. Ela falava me visitando no pavião da casa de detenção, daqui a pouco antes, pastor, posso entrar na porta? Quando antes entrou, aí trouxe uma foto dele quando tava no craque e uma foto dele hoje, né? Transformado. Aí eu namorava aí, só aí a obra que meus peios, ela olhou pra foto do tequilo do craque, olhou pra foto do tequilo do Jesus, olhou pra ele, sabe? Ele era o rapaz, Jesus fez. O de Maria e pintura de costeira. Aqui dentro, pode ser até bem estragalhinha, mas é bonito, por causa do brilho, do espírito, sangue. não deixa o diabo te convencer aqui lá fora é melhor do que aqui dentro. Na casa do pai é melhor. Aqui você chuta, aqui você cresce, aqui até mais político você dá. E ele desperdiçou tudo, diga tudo. Meu Deus. Aí Deus me enviou, eu tenho certeza, vamos lá, com a minha experiência exegérica, que tem pessoa que deu o santa cana e deu o santa cana e não deu o santa cana e não. Caiu, mas eu não abro não. Tá prostrado, mas eu não abro não. Vou atrás, mas eu não abro não. Tá pro baixo, mas eu não abro não. Tá humilhado, mas eu não abro não. Eu tenho que ter pessoas aqui, nessa condição, nessa dor, Deus não vai abrir mão da tua vida. Viu? Você vai correr pro mar, correr pro outro, tá um jeitinho aqui, um jeitinho ali. Ele que escolheu, e ele não vai abrir mão da tua vida. Aquela fome, é uma expressão, o amor de Deus pra com a vida, é aquele moço. E eu lembro que, o sonho do ano de idade, quando eu cheguei à minha primeira penitenciária, meu primeiro complexo penitenciário, que foi lá em Pinheiros, era o complexo penitenciário mais terrível do começo da década de 90. Olha pra cá, por quê? Porque todo o sistema era computadorizado, era uma prisão idêntica às prisões norte-americanas, que nós assistimos nas séries de prisões, só que lá funciona porque lá é país e primeiro mundo. Aqui não. E trouxeram para o Brasil esse modelo. Então a forma se abria através do sistema computadorizado, o chuveiro, o bebedouro, aceleram de puro concreto, o chuveiro de ferro, não tinha como sair pra lugar nenhum. Era um complexo penitenciário de segurança máxima. Estava naquela época. só que preso tem ao seu favor o recurso do tempo e do pensamento. E eu sentei e disse, como é que a gente vai sair daqui? Como que vamos fugir daqui? De que maneira? Aí eu olhei para aquele bebedouro de aço. Meu Deus. Aí eu peguei uma campana, o que é uma campana? É um pedacinho de vidro no palentinho de sorvete? E canta dele por fora. E vi que tinha uma porta grande que passava o homem. Eu disse o segredo para nós sair daqui e estar nesse bebedouro. Mas isso aqui é aço puro. Irmão, não é como cortar isso? Não se preocupe. Não. Manda todo mundo na próxima visita vir para o estômago e os que fazem mando aula manda vir paleta de sorvete e os que fazem crochê manda vir vir. Abriam os três tobacos colocavam ali um palentinho e outro colavam passavam o cordãozinho e começavam no arco. Viu? Dia após dia revezando 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 e pouca semana demos volta do bebedouro inteiro. E na proporção em que ia cortando tinha que ir maquiando o serviço porque a cada a cada 15 dias havia uma blitz geral dentro do presídio. Então você tinha que ir cortando e maquiando. Olha só. Aí cortamos tudo. Quando chegou o dia da fuga era um dia propenso estava caindo uma nebriga terrível montamos as tias o que que a tia era de sol trançado para poder jogar no fundo para poder subir. O PM estava tendo a quarenta aquela nebriga terrível ele consegue enxergar um pau na frente do nariz dele. Então está tudo planejado aí estamos sentados numa meia roda da cela esperando o horário certo para sair o mojo. já com as facas na cinta preparada para sair. De repente o moço se levantou olhou para mim e disse essa fuga não vai dar certo. Eu disse o que? Ele está dizendo. Não vai dar certo. Eu disse o que? Por causa de você. Quando ele disse isso para vocês ele vai soar normal. Mas dentro do sistema pertenciário isso é uma ofensa que só pode ser tratada com atitude. Quando ele disse por causa de mim eu saltei saquei da faca e pulei em cima dele como é que me segurar. Eu disse você é louco rapaz por causa de mim por quê? Se eu sou o idealizador da fuga ele disse porque Deus tem uma obra para a tua vida tu não vai passar nem por baixo nem por cima tu vai sair cabeça rima. Pelo menos não adianta se Deus tem o propósito Deus vai cuidar de você. Não é do jeito que você pensa mas Deus tem a sua maneira de cuidar a fuga não deu certo. A cadeia virou de cabeça para baixo fui prescindo para casa e depois sair de cabeça erguida transformado para a glória de Deus. Mas olha lá o graça apertou não tem jeito iniciado eu tenho que apertar e aperta Jesus. Sempre que ele tem crente querer melhorar a vida iniciado não foi colocado na vida dele para piorar a vida dele para ele tomar vergonha na cara cair em si e voltar para a presença de Deus. Eita! quando ele gastou tudo porque o mundo é assim você vale o que você tem as pessoas te abraçam pelo que você tem aqui não as pessoas te abraçam pelo que você é aleluia mas ele desperdiçou tudo e ele foi cuidar de corpos imagina um menino que tinha uma vida regrada de bênção regrada de privilégios agora está tendo uma possível e o pior desejando comer as alfaroubas a bíblia é de amenda dizer alfaroubas mas na verdade é aquela lavagem que espuma espérvida nojenta é possível que só os forcos conseguem comer ele desejava comer aquilo aí quando ele olhou para os forcos ele caiu em cima ele caiu em si ele caiu em si ele caiu em si porque ele caísse em si se ele não tivesse na bolsinha ele não teria caído em si não facilite a vida do desejado se porventura nessa noite o desejado seja meu filho eu fico bravo comigo mas Deus não me viu aqui para facilitar tua vida Deus me viu aqui para tornar tua vida de cabeça para baixo já tu caísse de vontade aí ele caiu em si quando ele caiu em si para tomar ele disse uma coisa que mexe comigo ele disse assim quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de bar aí o camarada prega uma boa palavra aí olha para a igreja e fala não me ajude porque o carro está na reserva eu tenho cinco maconizinhos em casa quando eu tenho maconizinhos é porque eu sou nordestino e é uma expressão para falar de filhos tem uns cinco maconizinhos em casa e o armário está vazio mentiroso 7-1 vigarista 17 de janeiro o filho próprio disse que os trabalhadores da casa de seu pai tem abundância de banho quem entrou aqui na casa do pai tem abundância de banho da casa do meu pai de banho 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 nesses seis anos e dez vezes que eu saí do sistema mediciário Deus não me tem deixado faltar nada Deus tem que dar nada sabe por quê? porque ele cuida dos trabalhadores da sua obra por isso o primeiro teste que todo homem toda mulher vai passar quando é recrutado para fazer a obra é o teste da dependência de Deus você não vai depender de empresário você não vai depender de grande de pequeno de rico de pobre você vai pegar a palavra o dono da palavra o dono da obra vai cuidar da tua vida da tua casa da tua esposa e do teu filho é impossível você fazer a obra e ter volta de bom na sua casa eu sei que o meu testemunho é verdadeiro esse que eu vou contar eu não sei mas moleque é bicho terrível eu já fui garoto eu não sei disso os camaradas acabaram de fazer um assalto estão contando dinheiro a irmã chegou na consagração tomou o joelho paletinho em meio barraco de favela e o senhor ó está chegando ao almoço tem um nabo em casa do senhor na tua balada diz que o senhor cuida dos teus ó Deus quero arroz ainda mais e tal maionese soia Deus te livre soia só na caminhada do quilo que os crentes trazem eu quero help e ela foi falando que ela queria tudo bom e o melhor aí eu comecá do outro lado disse vamos brincar que essa irmã foi anotando e foi anotando fizeram uma compra trouxeram de tudo colocaram na porta da casa dela bateram ela abriu a porta ela abriu aquele cesto e tudo que ela teve pedindo na oração e um pouquinho mais era o meu filho diz filho Deus te abençoe Deus te abençoe vai continuar com a igreja onde a gente aceita ele disse assim quantos trabalhadores do meu pai tem abundância de mão e eu aqui mereço de fome é o que ele disse levantado mirei mirei dentro com meu pai e mirei pai peguei contra o céu perante ti já me sorrindo e se chamar teu filho fácil e comum do seu jornalismo se eu voltar vou comprar não é pra qualquer um não não é fácil não não é fácil não porque quando diz que há volta de mesa mas como é que eles vão me receber olha aí é verdade porque tem crente que recebe tem um os indivíduos também que recebem o viado assim não sei não o que esse moleque é aí virou o que o povo já abraça eu não sabia que ele está fingindo mas abraça precisando de mais pessoas assim eu não sei o pai vai ter o mundo do retorno vai ter o retorno vai ter o retorno eu não vou receber as pessoas que vão ver as pessoas que vão abraçar E saiu do seu discurso, meu Deus. O pai assentado, o capataz do lado, ele leva os olhos e vê a figura, aquela silhueta. O pai olha, levanta o chapéu, diz, é ele. O capataz disse, não, eu pedi, não dá aquilo que vem de comida, senhor. Se não, eu conheço os traços do meu filho. Meu Deus. Ei, sabe o que é gostoso? É que você tem um pai que conhece você. Conhece os traços, conhece as necessidades. Sabe até do serial como você gosta. Ele te conhece por ter. A primeira atitude do pai, quando viu o filho, moveu-se de íntima compaixão por ele. Deus está te olhando nessa noite, está se movendo de íntima compaixão por você. A segunda atitude que o pai tomou, o pai correu ao encontro do filho. A terceira atitude da Bíblia diz que o pai o abraçou, o aguarda, o beijou. E tendo o beijado, o sopou e ficou olhando para ver se o filho estava inteiro. Aí o filho vem com aquele discursinho e saia, dizendo, pai, peguei com o céu, perante de ti. Já não sozinho que você chamaram teu filho. O pai nem ouviu o discurso. Olhou para ele e diga, traga o melhor terno e coloque nele. Traga o melhor sapato e coloque nele. Traga o anel e coloque na sua mão. Pegai o piseu observado, batai, comando-se e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. O filho se perdia. Olha a chave, pra glória de Deus. Se o meu amor vem do outro lado, diga assim, meu pai. Porque vai ter festa na tua casa, não se deriva ao ano. Vai ter festa na tua casa, não se deriva ao ano. Aleluia! 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 só que pra mim é que eu vou dar algumas perguntas a vocês, eu disse só que eu confundi esse texto assim o texto diz que o pai diz, trazer depressa, diga depressa olha o carinho do outro lado, tu entendeu? diga depressa, diga Deus tem pressa, iluminar pra vida sentimental, iluminar pra vida profissional, iluminar o teu bar na roupa, iluminar o teu bar na roupa Deus tem pressa de dar uma chapinha na baby league, Deus tem pressa de dar uma coisa na sua vida esse ano vai ser tão forte que vai ter aparência de algumas pessoas que eu saio de lugar na terra se tu não recebe eu recebo, se tu não recebe eu recebo e esse mansão que me deixa indicar é o fato de que ele diz depressa ele não é o pai, ele não é Deus, ele não é tudo e tudo, por que que ele diz depressa? diga porque o pai conhece os filhos, diga e vai se abençoar mas tu invejou chegar quando invejou chegar você já tá ligando novo quando invejou chegar você já tá calçando sapato quando invejou chegar você já tem ligado no palão quando invejou chegar você na festa e nem cortou quem tanto manda embora pra não usar que você a sexta nós estamos em conversa e temos rato meu amigo que tem que ser irmão fica na festa quando você tá na festa então lá fora falando mal de você e você não fica nem sabendo nem te incomoda sabe por que? porque você tá na festa o filho mais velho chegou, ouviu as músicas e a dança chamou o servo, isso aconteceu o que? o servo irmão, quem sabe aquele servinho que gosta de provocar? disse que teu irmão voltou rapaz teu pai deu um terno pra ele dar aranha e espessa no terno me importava o melhor do que tem todo aquele servo aí do braço que tu me ganhou teu guarda a roupa, tu? é dar pra mim que é do braço não, viu? ó teu pai deu um terno, dar anil pra ele deu um sapato, agudo pra ele, deu um manhão de ouro pra ele quem mais? teu pai deu uma peça sem lá teu irmão pela festa comendo churrasco e dando glória a Deus seu risco ele não quis entrar diga comigo, ele não quis entrar ele não quis entrar tem pessoas que não vai querer entrar na tua festa tem pessoas que não vai querer entrar tu vai mandar o convite mas ela não vai querer entrar na tua festa mas Deus vai sair vai pegar ele e vai levar pra dentro da tua festa vai ter que te abraçar e vai ter que reconhecer pra nossa família aleluia 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 olha o que o filho invejoso disse pai, não disse-lhe há tanto tempo que nunca me deu um cabritinho pra alegrar com os meus amigos mas o pai me dividiu a fazenda entre eles? ah, 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 a justificatinha dele eu disse-lhe há tanto tempo que você nunca transcrivi o teu mandamento nunca saiu, mas também nunca fez nada eu disse-lhe há tanto tempo que eu me desse um cabritinho pra alegrar com os meus amigos pai, meu preto, esse filho dele cê beija beija, 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 beija só colocar o joelho no chão e reivindicar tudo que é do pai é teu ao pai passar a mão por cima do homem do filho e disse-convinha era justo nos alegrar porque esse teu irmão estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado na glória aí entrou na festa, abraçou o irmão e chorou moral da história, os dois estavam perdidos digam os dois estavam perdidos agora eu quero fazer uma pergunta pra encerrar qual é o pior perdido? o de dentro ou o de fora? olha aí o de dentro porque o de dentro está perdido e se acha melhor do que todo mundo está perdido e se acha que prega mais do que todo mundo está perdido e acha que faz melhor do que todo mundo o dobro é no lixo o de dentro o dobro ele está perdido o dobro o dobro o dobro o dobro aquele dobro o dobro E o que estava dentro voltou para a glória de Deus E agora tem festa na caça Diga pra mim, tem festa na caça Tem festa na caça Tem festa na caça Essa invejosa querida, meu irmão Tem festa na caça nesta noite Foi assim? O diabo só precisa de motivo Mataram meu irmão Eu era um garoto de doce pra ver Será que é que meu pai Você não vai me enganar não? Porque eles nunca mais idade não Será que adiciona Que se revolta então? Se eu tenho moral de cobrar Dá pra mim então Aí ele toma Achando que eu estava De boca pra fora Chamei meu outro irmão Do quarto de baile Do quarto de mãe, melhor dizendo Diz isso aí E assim começou De doze pra treze anos De quatorze pros quinze eu era chefe Do trato local Uma bela manhã De nove, dez amanhã Eu levantei Eu pensei Pega as peças Vamos matar os dois minutos Ficou amarrado a noite inteira Porque era o começo da década de 90 O crack estava estourando No estado de São Paulo E eles enviaram Uma grande quantidade De crack Foi bem fragante Estou amarrado Pra serem executados No dia seguinte Tá vendo jovem Que me ouve Essa é a lei do crime Estou amarrado Pra serem executados Provavelmente Filhos de crente Porque Deus não lê Me levamento a eles Provavelmente A mãe estava No joelho Além de eles Sair Submetrador Tem um lado No pescoço Quatorze guia Duas pistolas Sem camisa da favela é minha se a polícia entrar primeiro o posto dentro da comunidade me avisa a rota vai entrar a civil vai entrar era assim então a favela é minha, eu ando do jeito que eu quiser isso é um garoto, de 14 pra 15 anos de idade coelho, dois na minha direita dois na minha esquerda quando alguém coloca com o deles eu vou fuzilar os dois, um paredão pra comunidade pra dar exemplo pros demais e tô indo pela manhã não tinha nem tomado café mas já tava indo pra poder fazer o máximo só que uma coisa que o diabo não quer dividir é que quando Deus tem uma obra ele só vai até onde Deus permite que ele vá se Deus tem uma obra na vida do teu filho minha irmã que me ouve nessa noite mamãe que me ouve nessa noite o diabo só vai até onde Deus tem que permitir que ele vá Jesus há um limite esse limite ele não passa porque o teu filho é de Deus enquanto eu tava indo pra executar esses dois garotos tinha algumas irmãs morando no barraquinho de tabela dentro de elas tem uma irmã chamada Míria diga Míria Míria depois ele vai olhar pra ti vai dizer pode minha linda tu vai dar um abraço apertado dele porque o Deus que travou a boca dele já travou o apertador e travou o inferno ao teu corpo vai dar um abraço ele vai dar um abraço apertado dele tu vai dar 14 rajadas de língua a família perguntou por que 14 senhor? porque tem 14 em vinho no pescoço dele cada rajada que tu deu é uma guia que eu vou quebrar no pescoço de Deus você está nessa noite vindo com Deus você nem adorou o Deus que dá ordens absurdas que dá ordens absurdas tu iria, irmão sabendo a peça que é aquele finito tu iria alexandria quando eu digo doido eu não sei o que passar do que é comum porque a gente não é pessoas comuns são pessoas incomuns pra glória de Deus é anormal mesmo aquela velhinha levantou eu vim e ela parou dentro de mim eu medi ela de longe ela parou desfiro o moche dá um abraço quando eu abri a boca pra xingar ela travou eu ia na direita eu ia pra esquerda você entendeu o que estava acontecendo quando a minha articulação voltou eu disse pode, minha linda ela era cheirinha irmã linda é cheirinha é cheirinha é cheirinha é não cheirinha não febre e gorda não, isso é perigoso ela me abraçou eu francinho magrinho ela me abraçou e me apertou quando ela deu a primeira rachada que ela fez assim eu fui junto aí quebrou a guia quebrou no movimento não porque ela nem estava encostada nas guias porque ela me abraçou assim a guia estava no pescoço nem encostou a guia nela quando ela deu a primeira rachada quebrou a primeira guia quando ela deu a segunda rachada quebrou a segunda guia quando ela deu a terceira rachada quebrou a terceira guia e assim sucessivamente a primeira rachada a décima quarta rachada quebrou a décima porta guia o diabo quer calar os crentes os crentes não querem mais falar em língua quando o corre em língua o terreiro é fechado quando o corre em língua os diamantes falam de retirada quando o corre em língua o tratamento de satanás o sangue de jesus tem poder e tem poder o sangue de jesus tem poder e tem poder e depois eu disse quando o emprego avalaria jota o palco pra mim e disse ai tia sim é um assalto ela folhou pra ele apriu a boca teve uma rachada de língua e o arvore caiu do lábio o bandido caiu do óculos da bandeira O diabo tem que respeitar O que nasceu da sua vida É louca É louca É louca É louca Eu faço compreensão Eu tenho um sentado assinando em Deus Eu tenho um sentado assinando em Deus Sona nova, pastor Marcos Terminamos um conto Um dos sobreiros muito dedicados da casa Que fica pra poder baixar as portas Tava sem o carro Tá quebrado Como é que vai voltar? Não, entra aí, vamos embora Ele olha uma quebrada muito feia Chamava-se aqui princesa É da zona nova Fala, quem conhece sabe que é um curado É Meu pastor entrou com o coroa dele Rapaz desceu Abraçou ele Aí ele olhou, derrapei dois moços Me atravessou na rua, já acabou nascida Ele pulou pra fora do carro Deu uma rachada de língua Ele disse, ai, eu pra ti Que tem uma obra na tua vida Rapaz Ele tirou uma muracinha quando o pai me sou É pastor, eu me sou Deus, tem uma obra na tua vida Eles pararam de ser pastor Ele ia roubar o senhor Iria, meu filho Não vai mais Porque a palma pertence a ele Porque a palma pertence a ele Ela deu o capô E ela já quebrou as capôs Depois já tô com a boca do meu ouvido E disse assim Eu sinto na tua direita Vamos cair, vamos morrer Com a palma pertence a ele Tudo eu morro Porque eu tenho uma obra com a tua vida na terra Aleluia 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 Não quero ver a cara de vocês aqui, tá? Tá bom. Falei, bota. Sentei na cama, laxei a cabeça. Falei, o que que foi isso? Olhei em uma guia do pescoço. O que aconteceu? Que mulher danada? Aí escutei os que vieram comigo dizendo pros que estavam no barraco. Os que estavam no barraco perguntam, o que é que aconteceu que eles soltam os meninos? Não sei. Uma crente falou lá, falou um monte de língua lá que eu nem entendi. Mas é melhor ir assim, que ir matando, não é melhor ir assim. Que iria mais quente gritar com o filho dele assim, né? Olha aquela palavra que encostou na minha vida. Ela me pegou uma palavra dizendo, tu não morre porque eu tenho uma obra com a tua vida. Diga, tu não morre porque eu tenho uma obra com a tua vida. Eu achava que era as guias. Troquei tiro várias vezes com a PM do estado de São Paulo. Eu diria algo que venha aqui, por favor, não leve a gente tomar conta pessoal. Mas eu troquei várias vezes, tiro com a polícia militar do estado de São Paulo. Troquei tiro várias vezes com a rota. Eu fui o único criminoso da década 90 que fiz a rota subir. A ferida de Tianópolis de ré. E eu fuzilando eles e eles voltando de ré. Meu Deus! Meu Deus! Ele disse oendi Memo. Ele disse oelectrop ganze guerreiro. Eu disse-o, por favor! infelicidade, olha pra cá, infelicidade é, infelicidade quando eu voltar aqui eu vou contar em que circunstância isso aconteceu como mesmo, nenhum testemunho que eu tenho no youtube eu contei mas eu vou contar quando eu voltar aqui pra vocês em que circunstância essa morte aconteceu um tereza da roda matou um amigo meu que não era criminoso, que era um garoto que não tinha nada a ver com o crime eu fui dentro do terreno de magia neve e pedi a cabeça dele eu fiz um pacto por satanás foi cortado meu pulso e o sangue foi colocado na tigela eu disse, eu quero ele disse, daqui a 7 dias colocamos ele diante de você satanás criou uma situação colocou esse homem diante de mim ele ainda sacou e eu executei tive a infelicidade de executá-lo agora eu sou o criminoso do estado de São Paulo mais procurado agora eu sou figura taimada a Tobias Aguiar colocou a minha cabeça a prêmio eu vi uma disputa entre eles de uma quantia elevada de quem me mataria primeiro toda noite eu sonhava o mesmo sonho eu era cortado pela rota eu trocava, eu corria eu era alvejado nas costas eu caia, eles me viravam quando eu conferia na minha cara eu acordava e acordava passando a mão nas costas porque o sonho era tão real eu estava procurando sangue nas minhas costas e tão real que o sonho toda noite da minha vida eu tinha esse sonho toda noite mas no momento em que eu levantei minha mão pra Jesus e acendei Jesus como meu salvador a obra que foi feita pra sonhar minha vida foi intebrada e hoje eu não tenho mais sonho de morte eu tenho sonho de vida pra glória de Deus tira a infelicidade que eu voltar aqui eu vou colocar pra vocês e exemplo 10 de ontem caiu na mão da tovia zagueada meu, vocês não viriam o ternente só disse o senhor sabe que o senhor vai morrer eu disse, sei me levaram matagal na terceira divisão o carro apaisano o que é carro apaisano? na linguagem militar é carro descaracterizado me colocaram dentro dele três que a unha dando comertura me levaram pra dentro matagal me tiraram me desalchemaram o ternente perguntou pra mim quantos anos o senhor já matou? ele disse, nunca matei ninguém o senhor vai matar um homem inocente porque era princípio de ética naquela época você não comentava com ninguém você não abria a boca pra falar de nada vou morrer? por que eu vou dar informação? a minha boca não salivava mais eu sentia cheiro de chove o inferno naquela madrugada marcou um encontro comigo um soldado Alexandre veio até mim encostou a escopeta na minha barriga e foi me empurrando pro fundo do matagal e disse eu não vou atirar na sua cabeça eu vou atirar nos seus pés para explorar as duas voltas para o seu jovem enquanto chegar na sua cara eu vou dar tanto tiro que se o seu corpo por acaso o encontrado nem que a mãe reconhece eu olhei pra ele isso começa logo enquanto o sangue está quente e fechei os olhos meu Deus quando ele se afastava esperei ouvir os primeiros estampidos e cair quando eu vejo o que aconteceu quando eu fechei os olhos eu tive uma visão linda eu vi a irmã Guia dizendo os que com a tua direita cairão e morrerão aqui dentro os que com a tua esquerda cairão e morrerão aqui dentro tudo não morrerá porque eu tenho uma grande obra quem já disse aquela expressão eu era feliz e não sabia eu desejei eu desejei pastor Pai eu tenho uma máquina do tempo meu Deus de voltar e de lançar os pés na irmã Miriam e aceitar Jesus como só mas não existe máquina do tempo mas existe uma porta chamada Jesus aleluia Jesus aleluia Jesus eu peço pra vocês diante de Deus eu pressionava os olhos pra manter os fechados pra continuar a minha visão mas por fim a visão sumiu quando eu abri os olhos todos os soldados da rota os caracterizavam e os descaracterizavam estavam com as armas baixadas dentro do matagal espantavam aí quando eu contei lá no pavilhão logo sabe o que é com os companheiros difícil pra mim? por que você não correu dentro do matagal? eu disse porque agora não estava mais na mão da ropa eu estava na mão de Deus eu fiquei sem reação quando eu olhei o primeiro carro que foi no matagal foi um carro branco parado mas é impossível que eu era uma rua sem saída aí o tenente se mirou pra mim de suspenda a execução porque ele tem os restrições populares não me colocaram mais no carro descaracterizado me colocaram no carro caracterizado e o primeiro que ele foi no matagal todos eles manobraram de ré quando o primeiro carro que agora é o último que estava anobrando vai saindo o carro branco vai acompanhando ele quando ele faz isso daqui o carro branco passa olha a placa aos olhos do tenente manobra o carro sobe uma rua no meio da subida o carro desapareceu o terreno deu um sobressalto e puxou do banco de trás pra frente e se você nunca quis se alertar na tua vida diga hoje ou você é filho de crente ou você é crente e desviado eu não me pôs eu disse que filho de crente e o crente e desviado mas o dedo dos crentes eu não vou morrer porque ele tem uma obra pra minha vida na terra quando eu cheguei em mais das 6 de abril o delegado quando o inferno saltou na mesa e disse eu não acredito você tá vivo disse o que aconteceu soldado isso que eu vou nem explicar porque é paranormal o que aconteceu o homem lá de cima deu pra coer com esse menino me jogaram aqui na carceragem 4 horas depois 4 homens encabuzados invadindo a carceragem colocaram o capu na minha cabeça disse meu Deus subiu na mão da roca pra morrer na mão da civil me levaram para um número que conheci em outra zona de São Paulo quando chegou lá tiraram o capu na minha cabeça o delegado olhou pra mim e disse a polícia militar e a civil sabendo que a roca não te matou estava orquestrando um plano pra invadir meu destino pra te matar e na minha carceragem mas dentro da minha carceragem você não vai morrer eu te vi dentro da sua carceragem e dentro da minha carceragem porque Deus tem uma obra na minha vida o coração do homem é muito duro que eu tenho um ano na cabia traficando mas quando Deus tem uma obra Deus não mata em mão quando eu cheguei na carta de detenção quem me recebe? o chefe do clima organizado corre com nós daqui a 10 anos nossa facção será a mais poderosa do Brasil disse vou pra cela tomar alguma coisa comer alguma coisa tomar uma banha nem descida entrei pra cela tomou uma banha não consegui comer nem dormir quando foi de marcar o homem todo um estio de branca entrou na cela e ele só disse uma coisa eu sou o leão da tribo de Judá aleluia 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 eu tenho dando a minha impressão e dizendo assim eu sou o leão da tribo de Judá eu sou o leão da tribo de Judá eu sou o leão da tribo de Judá quando eu pego o dedo um pouco com ele e os meus dois olhos eu dei um sobressalto aquela perna gelada o moço que paga o café no linguagem carcerada é o poeiro matrimonio de Chepore dá uma atenção aqui ele veio e se procurou o crente pra mim ele disse essa hora da manhã eu disse sim se vira você tá na bola da tranca daqui a pouco chegou da porta da cela do senhor chamado José Pernilu Pereira de Toledo matrimonio 27.170 olhou pra mim e disse o que aconteceu pra mim agora nessa hora eu disse um homem de branco entrou na cela e disse que ele é o leão da tribo de Judá quem é ele? ele começou em Mateus quando chegou ali apontamente eu sou ele tava no chão se Jesus diz que não morre não morre se Jesus diz que não morre não morre BCC não mata CRPC não mata Quando o Jesus disse que vai viver. Vinte vezes e depois eu coloquei na cela. O meu joelho me errou. 5 e 45 da manhã a porta se abriu. Dizem que em 4 e 8, ele bate a chave e pergunta quantos tem. Por que ele abriu a porta? Aí eu dei conta que eu estava de olho fechado. A porta se abriu no mundo espiritual. Aí eu vi aquele homem de branco de novo. Aí ele veio com a construção da minha cabeça e disse que eu te dou. A palavra é a sabedoria da ciência e do conhecimento. Revelarei para ti a minha palavra. Enviar-te aí na terra e tu pregará a minha palavra. Dar-te aí alma através do teu relato. Aprendi lendo a Bíblia e a Bíblia 57 vezes de Gênesis Apocalipse. Intercada nem perdi a conta. Fiz o ensino fundamental e o net da casa de atenção. Cursei desde faculdade de teologia. Terminei o mestrado. E hoje eu estou aqui dizendo que vale a pena acreditar nessa aula. Miguel Dias. Sua filha. Rio Dias. A gente tem que ver com em. Jesus. Jesus. Diga aí Jesus. Jesus. Mudará minha história também. Jesus. Amém. Amém. Eu estou no prólogo do meu ministério. Eu não estou vivendo nada. Estou apenas no prólogo dele. Meu Deus do céu. eu passei 12 anos com o regime fechado, quantos anos? 12 anos 5 anos com o regime ser aberto, quantos anos? 5 anos 6 anos e 6 vezes no regime aberto, quantos anos? 6 anos deu um total de 23 anos e 6 vezes aí alguém olha pra mim e diz você perdoa sua juventude na cadeira disse eu não perdi eu ganhei pra glória de Deus amém queridos mas vocês sabem onde está a primeira aula que quer receber Jesus como salva-me aonde está o primeiro corajoso aqui quer receber Jesus como salva-me aleluia meu navai, eu levante o navai naquemante navai navai, eu levante o navai naquemante navai, eu levante o navai se arrepender naquemante chamando o colúvio aonde na raio se arrepender eita, Jesus está aqui nesse mundo quem está sentindo ele aí? Jesus está aqui nessa noção se arrepender ai, se eu fosse você eu adorava se eu fosse você eu rasguei a nossa vida essa noite se arrepender a nossa amizade é tempo de chorar Que cigarra O dia aqui pra gente ver a fé Passar no site de ver A lavanda de um navio e o derrubo Onde está a segunda aula? A primeira vez que nem eles errarão o caminho Nem eles errarão o caminho Você pode dar uma glória, viu, nessa noite? Onde está a terceira alma Que gostaria de receber Jesus como salvador? Cadê o terceiro valente Que quer receber Jesus como salvador? Eu quero olhar nos seus olhos nessa noite Tá vindo, tá vindo, tá vindo Mais dois, mais dois Cadê a quarta alta pra Jesus nessa noite Que é perto do céu A quarta alta pra Jesus nessa noite Onde está você? Vai, ó Eu queria Pra ser sempre Mas o meu espaço você Tá enchendo bem Vai lá e vem Vai, ó É o tempo de me ajudar É o tempo de me ajudar Nossa amizade Perdei tudo em seu lugar E se for perder Eu vi que hoje pra gente levantar Nossa amizade Tudo que eu queria Era ser o seu rio Mas o meu espaço você Preenchiu também Tudo que eu queria Era falar com você Tudo que eu queria Era falar com você Um 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 Você é precioso, claro que o corpo de um frio Se você desistiu, Deus não vai ser desistido Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te quiser, para mim